Fala nação, tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Bigodaço na área. Estamos aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes do avivamento, já sabe, dá aquela moral para a gente, clica no gostei, é pelas notícias, pelo bigode, pelo triunfo que a gente precisava ter na última rodada, então clica aí no legalzinho, dá essa força para a gente. É muito simples, rápido, fácil, nos ajuda muito a impulsar esse vídeo, propagar o número do canal e a mostrar para o YouTube que você está consumindo o nosso conteúdo, então a tendência é que ele te envia cada vez mais. Já sabe, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades, são três conteúdos por dia, todo santo dia aqui no Sou Mais Bahia, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral para dar aquela moralzinha. E se você ainda não for membro e seja membro, você consegue ver os nossos planos, tem o plano 31, o 59 e o 88, a partir do plano 59 você pode colar no nosso grupo de WhatsApp para resenhar conosco, para poder dar suas indicações, sugestões, para falar de Bahia, que é o que a gente mais gosta de fazer, não tem para onde correr, então vê aí qual plano cabe no seu bolso e dá essa força para o nosso projeto, beleza? Pessoal, a primeira informação do nosso plantão Tricolor de hoje é sobre a primeira coisa, o primeiro feito do dia de hoje, o dia bem movimentado para divisões de base e para o time feminino. O time feminino jogou aí a terceira rodada do campeonato baiano e venceu mais uma vez, dessa vez por 2 a 0 diante da equipe do Lusaka, equipe que o Bahia já teve aí uma parceria por um período foi Bahia-Lusaka até criar o seu próprio time. E os dois gols do triunfo das Mulheres de Aço foram marcados por Gadu. O confronto aconteceu na manhã de hoje, às 9 horas e teve transmissão do Sócio Digital. Veja aí os melhores momentos dessa partida. Música 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 Bom pessoal, outra informação do nosso plantão Tricolor de hoje É sobre outro triunfo, só que agora no Sub-20 Também no Campeonato Baiano, no Campeonato Baiano da categoria O Bahia tinha perdido o primeiro jogo da semifinal para a equipe da Jacuipense Fora de casa por 1x0 E precisava igualar o placar caso quisesse levar para os pênaltis E se quisesse classificar de maneira direta tinha que fazer aí uma diferença de dois gols ou mais E o Bahia deixou a emoção para o final, como já é costumeiro da instituição E a gente conseguiu fazer 1x0 com uma pintura Um golaço ali no finalzinho Marcado pelo zagueiro Guilherme Silva Que chegou recentemente aí da equipe do Atlético Mineiro Antes Pedro já tinha tentado dar uma bike E o goleiro defendeu Depois na sobra ele deu meio que um voleio ali Meio desengonçado, mas foi lindíssimo Maravilhoso A bola entrou, foi gol E o Bahia conseguiu levar a partida para os pênaltis Na hora das cobranças de pênaltis As duas equipes acabaram errando bastante E o Bahia levou a melhor Pedro Rens se destacou O goleiro pegou 2 pênaltis E a gente conseguiu passar para a final do campeonato Baiano Sub-20 Na final vamos enfrentar a equipe do Vitória da Bahia Que também passou nos pênaltis, tá? Veja aí como foi esse golaço de Guilherme Silva E depois a última cobrança do jogador Jacuipense Que gerou aí a defesa de Pedro Rens Que classificou o Bahia para a final do Baiano Sub-20 Confira Pênaltis Aqui está dando um Jacuipense Lá a vitória E a gente está indo para os pênaltis Aqui vai para os pênaltis O Bahia fez um gol Esse canteio cobrado para o Patrick Desvio na primeira grande área Pedro bateu Defendeu o goleiro Guilherme Bateu 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 Pedro P E D R O Pedro Pedro Mais uma defesa Cinco pênaltis A Jacuipense Quatro Desperdiçados Dois Defendidos por Pedro E o Bahia Está na final do campeonato Baiano Sub-20 Em uma tarde De emoções Em uma tarde Que Paio Não aguenta mais Bateu Um dos vídeos De um dos vídeos Ao longo da semana Falou Que o treinador Fernando Diniz Havia sido demitido Da equipe Do Santos E a expectativa E a expectativa Era que o treinador Que fosse comandar O Santos No jogo do próximo sábado Contra o Bahia Fosse treinador interino Mas não vai ser não O Santos agiu rapidamente E já contratou Anunciou no dia de hoje No começo da tarde O técnico Fábio Carilli Que tem uma história Bem importante Na equipe do Corinthians Estava lá Na Zarabia E agora foi contratado Pela equipe Do Santos Tem uma característica Um pouco diferente De Diniz Um treinador que acabou Ficando famoso Por ser um pouco Mais defensivo Jogar de maneira Um pouco mais reativa Mas enfim Pode ter mudado E vai ter menos De uma semana Para poder trabalhar A equipe Até o jogo Contra o Bahia Então talvez A gente ainda não veja A cara do treinador Mas é importante Trazer essa informação Porque querendo ou não O fator novo Gera um ânimo Diferente para os atletas E isso pode fazer A diferença Para o time Do Santos O Bahia vai aí Para o terceiro jogo No comando De Diego da Bova E o Santos Vai proporcionar Nessa partida Contra o Bahia A estreia De Fabio Carilli O próprio Santos Já confirmou isso Beleza? O Sérgio Parvalo Carilli Depois de enfrentar O Bahia Nessa temporada Não dá para desejar O mal das pessoas Que ele vai bem Mas depois desse jogo Galera Outra informação Do nosso plantão Tricolor de hoje É sobre o atacante Vinícius Do Náutico De 28 anos de idade Que tem se destacado Nessa temporada Vestindo a camisa Do Timbu Bom Saiu a informação Lá no NE45 De que o atleta Estaria assinando Um pré-contrato Com o Bahia Para poder chegar Para o esquadrão Na temporada 2022 A gente trouxe Essa informação Aqui no canal E também um complemento Dela De que o Bahia Pagaria cerca De 150 mil De salário Para o atleta E ele ainda Teria direito A um valor Destinado para As luvas Porém O próprio jogador Acabou negando O acordo E aí fica sempre Aquele dilema Que eu até abordei Aqui quando a gente Trouxe notícia Será que um empresário Que lançou a informação Para poder valorizar Mais o atleta Ou forçar o Náutico A renovar E tudo mais Enfim Ou será que realmente Não tinha nada a ver E essa notícia Veio à tona Bom Onde há fumaça Há fogo Eu acredito que Pelo menos um contato Deve ter acontecido Para essa informação Sair dessa maneira Com tantos detalhes Mas enfim Olha o que disse O atacante Vinícius Do Náutico Ele falou o seguinte Na verdade Ficou um pouco Desencontrado Porque as duas pessoas Que podem responder Sobre isso Sou eu e meu empresário Que resolve Tudo para mim Soltaram uma notícia E esqueceram De contatar A nós Não assinei Nem recebi Nada do Bahia Meu empresário Está fora do país E deve chegar Agora Foi o que disse O atacante Vinícius De 28 anos De idade Bom Eu já tinha Emitido Minha opinião Aqui Que ficava com o pé Atrás Para esse tipo De contratação Porque é um cara Que acaba se firmando Mesmo na carreira Já com seus 28 anos Num campeonato brasileiro Da série B Mas enfim Eu percebi Que parte majoritária Da torcida Também não estava Concordando Com essa contratação Então Traz aí Outro tipo De discussão Também Se rolou Uma refugada Ou algo do tipo Depois da repercussão Bom A gente só vai saber Eu acredito Eu mais para frente A gente só vai saber Com concretude Em 2022 Então vamos aguardar As cenas Dos próximos capítulos O fato é que O próprio jogador Negou o acordo Disse que não tem nada Então Aparentemente Não veio para o Bahia Em 2022 E continua lá No Náutico Pelo menos Até o fim Dessa temporada Beleza? Pessoal É isso Este foi o plantão Tricolor de hoje Espero que você tenha Ficado bem informado Que você tenha curtido Se gostou Já sabe Deixa o like Para fortalecer Se inscreve Se não for inscrito Ativa as notificações Para receber todas as novidades E compartilha com o geral Para dar aquela moral Valeu? Tamo junto Um forte abraço Eu sou mais Bahia Eu sou o maior do Nordeste E você?